Fala galera do canal PRTECZ, aqui quem fala é usando e hoje eu vou trazer pra vocês aí uma review, uma pequena análise aí da ROM do Cuoco 92 Essa ROM aí galera, que é baseada aí no Android 6.0.1, que é em cima da UI A UI é o sistema operacional aí que vem no Lemax 2, que é desenvolvido pela LeEco aí Então, ela é uma ROM totalmente baseada na versão original, porém com algumas modificações Ela já é roteada, já tem aí algumas alterações, não tem as aplicações aí em chinês Como vocês podem estar vendo aí, não tem as aplicações em chinês E tem diversos idiomas disponíveis Ele tá com nível de patch de segurança aí de 1º de janeiro, a versão 6.0.1 Então, o meu Lemax é a versão X829 Mas o 820 é a mesma coisa, então serve Ela é baseada na versão 5.9.023s da UI E é isso aí galera Aqui ela tem a central de atualizações Então, tá carregando aí pra ver se tem alguma atualização Não tem nenhuma atualização ainda disponível Aplicativo de calendário, aplicativo de relógio A própria galeria O aplicativo de música Tudo original aí Gerenciamento de arquivo Aqui é uma coisa que ele muda Que ao invés de aparecer o live aí no botão Ele aparece aí o Google Para que você faça a utilização do Google E vem aí com o WPS Office Gerenciamento do telefone E ele vem com o Magisk O Magisk aí é pro aplicativo roteado Pro celular roteado Onde você pode instalar novos módulos Gerenciar a parte de super usuário Instalar novos Esses novos módulos que já vem disponível Aqui você pode baixar os módulos que já tem Na livraria do Magisk Então, é isso aí galera Uma coisa que não tá funcionando nessa ROM Que eu testei aqui agora Pelo menos pra mim O Snapchat Ele não faz o login E o Pokémon GO Também não faz o login Porque O sistema é roteado Então Tem que fazer aí Alguns esqueminhas Pra que tudo funcione normalmente Ela tem aí também A loja de temas Como vocês podem ver Boa parte aí é em chinês Mas Tem aí diversos temas Que você pode tá utilizando Navegador O aplicativo de câmera É o padrão Aquele aplicativo padrão aí De câmera Como vocês podem ver Tem os módulos Todos aí Originais E você pode também Tá optando aí Pelo aplicativo Open Camera Que você pode baixar Na Play Store Que ele tem aí Algumas funções Como foco automático No nosso vídeo Que o aplicativo de câmera padrão Não tem Então pessoal É isso Vou mostrar aqui também Pra vocês Eu fiz o teste do AnTuTu Pra vocês darem uma olhada aí No desempenho Desse smartphone Então Eu consegui a pontuação De 134 mil Assim que eu abro Ele ativa o modo De alto desempenho É Mas essa daí Foi uma pontuação Que eu consegui Não é uma pontuação Maravilhosa Não é lá das melhores Não é o padrão dele Ele costuma aí Ele costuma aí Conseguir aí Ali ó 140 mil É a média Tá ali Em vigésimo segundo Então Ele normalmente aí Consegue aí Entre 140 145 mil Pontos E esse é o normal No Geekbench Pra mim Pra mim O resultado foi Satisfatório Ele também ativa aí O modo de alto desempenho No single core 1789 E no multi core 4236 Então a pontuação aí Foi bem bacana aí No single core E no multi core Que deixa aí ainda A frente do OnePlus 3 É Galaxy S6 Galaxy S7 Galaxy S7 Edge Então pessoal Essa é a run do Coco Nada mais é do que A versão da UI Com algumas alterações aí Algumas atualizações Pra deixar aí O sistema um pouco Mais personalizado Como vocês podem ver O multitarefa é igual A tela de notificações Também é igual Então Nada muda aqui Nessa run E você consegue Ela ter aí Um pouquinho mais fluida Vou mostrar aqui também Pra vocês Uma parte De alteração Que ela tem aqui Que você pode Ir aqui No Alterar O aplicativo Da tela inicial Tem esse Meteo aí Que é a parte de Tempo Dobe Atmos Já vem aí Já vem aí também Na nossa run Original E aqui No mais A gente tem aí Algumas opções De reboot De mudar a fonte Do sistema Ó Ó A gente pode escolher Diversas fontes Fazer a calibração Da bateria E por sinal A bateria Nessa run Aqui pra mim Tá funcionando Muito bem É Eu tirei ele Mais ou menos Aí da tomada Hoje Por volta de 6h20 6h25 No máximo 6h30 da manhã Vamos botar aí 6h30 da manhã São 10h23 E eu ainda Tô com 23% De bateria aí Com uso razoável Durante o dia É Então Pra mim Tá funcionando Muito bem Foi O melhor gerenciamento De bateria aí Melhor performance De bateria Que eu tive Entre as run Que eu testei Você pode Desinstalar aí É As aplicações Que tem Que vem no sistema Caso você não queira Você pode Instalar o Exposed Pra quem utiliza Aí Eu não tenho Muita experiência Com o Exposed Mas você pode sim Você tem aí A moda de desenvolvimento Wi-Fi QR Code O System Analyzer E O I Protect Mode Você pode habilitar aí E ele deixa a tela Mais amarelada Aí Muda a temperatura Da tela Deixando ela Mais amarelada Pra quando chega A noite aí Você ter Que forçar menos A vista Então você vai lá E habilita esse moda Então pessoal É isso aí Essa run aí De diferente Que tem É isso É A impressão Digital nela aí Funciona de forma Boa Dentro dos padrões Aí desse nosso Sensor de digitais Então É mais ou menos Dessa forma Que ele funciona E é isso aí Galera Essa daí Foi a review Análise Da Custom Run Cuoco 92 E se você Quiser fazer a instalação Dela O link Vai estar aqui Na descrição O tutorial De como fazer a instalação Dessa run Que tem aqui no canal Você pode estar aí Também Dando uma olhada Nos cards Ou aí Nos sugeridos Que deve estar aparecendo Pra você aí Como fazer essa instalação O tutorial Tá aqui no canal E é isso aí Galera Não deixe de curtir O vídeo Compartilhar E se inscrever No canal Pra estar me ajudando Obrigado aí A todo mundo Que tem me apoiado Até a próxima Fiquem com os próximos vídeos